No Centro Bíblico Visual Cruzeiro de Poção, no Pernambuco, logo no início do santuário, algumas obras retratam sobre Jesus e Maria. Este setor é dividido em três partes, cada uma etapa dito pela Igreja Católica como cinco mistérios. Aqui é o primeiro mistério, aqui é a anunciação do anjo à Nossa Senhora, que ela vai ser a mãe do Salvador de toda a humanidade. E Maria dizendo sim, tudo aconteceu para a honra e glória do nosso Deus. Segundo mistério, a Virgem Maria foi visitar Santa Isabel. Maria foi anunciada que seria a mãe de Jesus e a primeira viagem que ela fez foi servir a sua prima Santa Isabel como humilde serva. Terceiro mistério, a Virgem Maria deu à luz. Jesus Cristo. A Virgem Maria deu à luz a Jesus Cristo. O quarto mistério, a Virgem Maria apresentou seu filho no templo. Quando Jesus nasceu, com poucos dias de nascido, aí Maria e José foram apresentar no templo ao velho Simeão, apresentar Jesus no templo. Ainda hoje, a igreja costuma apresentar o bebezinho, né? Pronto, a apresentação de Jesus no templo. Pronto, aqui o quinto mistério. A Virgem Maria encontrou Jesus no templo. Maria encontrou Jesus no templo. Jesus nasceu, depois, aqui eles tinham perdido Jesus e voltaram por três dias para encontrar. Encontraram Jesus no templo, discutindo entre os doutores da lei. Na primeira parte, foi a vinda de Jesus para a terra. Isto, segundo a Bíblia. Na segunda parte, mostra, de acordo com a Bíblia, um pouco sobre Jesus ao carregar a cruz. O primeiro mistério do segundo, né? Nosso Senhor chorou e suou sangue que no horto é. Jesus chorou e suou sangue no horto das oliveiras. Pronto, essa é a cena que a gente viu lá no horto das oliveiras. O anjo anunciando o que ia acontecer com ele na sexta-feira santa. Aqui é o segundo mistério. Nosso Senhor foi cruelmente açoitado. Foi cruelmente açoitado. Terceiro mistério. Nosso Senhor foi coroado de espinho. Foi coroado de espinho. Quarto mistério, a seguir aquele, né? Nosso Senhor carregou com paciência a cruz. Nosso Senhor carregou com paciência a cruz. Quinto mistério, nosso Senhor foi crucificado a cruz. As três partes retratam o antes, o durante e o depois de Jesus na terra. Esta última está na terceira parte. Segundo a Bíblia, a lei mostra com imagens Jesus depois de ressuscitado. Nosso Senhor ressuscitou ao terceiro dia. Este aqui que é o primeiro mistério. O primeiro mistério do terceiro, né? Do terceiro mistério. Porque tem o primeiro, o segundo. Este daqui foi da ressurreição de Jesus até a coroação de Nossa Senhora. O Senhor subiu ao céu. Aqui a subida de Jesus ao céu. É o segundo mistério, ali é o primeiro. Aqui é o terceiro mistério. Aqui é o terceiro mistério. Nosso Senhor enviou o Espírito Santo. Aqui é o terceiro mistério do último texto antigo. Aqui é o quarto mistério. A Virgem Maria foi assunta aos céus. A Virgem Maria subiu ao céu. Este aqui é o quinto mistério do terceiro mistério do texto. Que fala o seguinte, né? A Virgem Maria foi coroada por seu divino filho. É o último mistério. Maria foi coroada. Jesus subiu ao céu. Depois Maria subiu. E lá foi coroada por Jesus.